A COP28, que começa hoje em Dubai, é um evento organizado pela ONU, onde líderes mundiais vão discutir nas próximas semanas o combate às mudanças climáticas, o mais atual dos temas atuais, sobretudo em um ano que registrou uma série de eventos climáticos extremos e recordes climáticos foram quebrados. Até o Papa Francisco vai. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, avisou que não vai. O presidente da China, Xi Jinping, também não. Logo eles, os líderes dos dois maiores emissores de poluentes do mundo. O aquecimento global é uma ameaça cada vez mais evidente para o planeta Terra, sendo impulsionado por diversas causas preocupantes. O aumento das emissões de gases de efeito estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis, desmatamento desenfreado e uso intensivo de recursos naturais são alguns dos principais fatores que contribuem para o aquecimento do clima. Embora as consequências do aquecimento global já sejam perceptíveis, as negociações internacionais para redução de poluentes têm enfrentado desafios significativos. A falta de consenso entre os países quanto às metas de redução, os interesses econômicos divergentes e a relutância em adotar medidas restritivas têm dificultado avanços significativos nesse setor. E tem a complexidade das cadeias de suprimentos globais que muitas vezes torna difícil atribuir a responsabilidade das emissões a um único país ou setor. Isso gera debates sobre quem deve arcar com os maiores esforços de redução e como equilibrar a equidade entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento. Apesar dos desafios, é crucial que os países superem suas diferenças e trabalhem juntos para implementar ações concretas visando a redução das emissões. A urgência de proteger o planeta e suas futuras gerações deve ser o foco central das negociações, incentivando a adoção de políticas sustentáveis, investimentos em energias renováveis e práticas de conservação ambiental. Enfrentar o aquecimento global exige uma cooperação global e eficaz, onde os países se comprometam a superar obstáculos e encontrar soluções inovadoras para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Sigamos em frente com força e fé!